Música Salve, salve galera, estou trazendo mais um vídeo pra vocês Pra vocês que não conhecem o Maurício M.Ref Aí ó, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like E deixa um comentário aí pra nós Então, é isso Partiu pro vídeo E salve minha família Pra quem não sabe, esse vídeo tá sendo patrocinado pelo John Rock Que é também a empresa Santa Chapa Que é a mesma empresa que tá ali com a empresa do John Rock Então eu vou deixar um pouquinho pra vocês aí, mostrando aí Um pouquinho da empresa Vão lá, dizem que veio por mim É nóis, vai Bate o vídeo clipe ali da noite Olá minha família, pra quem não me conhece Aqui de Arananguá, quem for de Arananguá vem aqui, diz que veio por mim aí Só agradeço aí, é nóis Aí, essa é a frente do John Rock A plaquinha lá na frente Aí ó Uma frente bem bonita, lá dentro também é bem artesanal, com duas lâmpadas amarelinhas Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí O local aqui, o local é top O lanche também é top demais Então vem aqui, não pega tempo Vem aqui, já pede o seu lanche aqui Devore Diz que veio aqui pro nóis, já era É nóis E não vai ter precisão Nunca pegue, não é de hoje que cês toma só Pelé Os de manobra nos porta, gerou mó repercussão Tão do toque, Valentino, dedo do meio, pajé Desde menor, nunca tive juízo De vez em quando Aquele modelo brasileiro É dia de maldade, cara Vou jogar foguetão na pista, vou sacar o canhão Vou ligar pra aquela bandida e ver qual que é o peão De chinelo e de short, sem co- Hoje eu tô no escarro, a cobra vai fumar Eu sou o peito, eu vou pôr do pincade Vem aqui, eu vou pôr do pincade Eu sou o peito, eu vou pôr do pincade Agora joga na cara essa dor vagabundo, Pina Caralho, ela joga na cara essa dor vagabundo, Pina Pra viajar tem que passar por lá Pra piloto é só como o outro Capixou, cuidados e amoroso Chegou louco, fugioso, ameciou O grau tá de cavalinho Seu cidade forte na antiga Tava como, né, Grante? De bequim, MD, domingão no grau Se tá te rindo Tô passando a lasca, ganando pau Sem cap sorrindo Todos os dias Vou de jet ou de party Me vê no vale, vai entrar em choque Vê nos dê Vou de postura, fuga, torra No bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da mili, duca Vi que vários usa, tá maldade pra me ofender Vai chapar de amarula que é porra Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Se tu acertar o calibre Se tu acertar o calibre Sai da tempo a fazer tiktok Vou de sarra de peça Quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre Vai ser a mulher do chefe Vou de sarra de peça Quero ver se tu conhece De jet ou de party Se me vê no vale, vai entrar em choque Vê nos dê Vou de postura, fuga, torra No bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da mili, duca Vi que vários usa, tá maldade pra me ofender Vai chapar de amarula que é porra Nenhuma tá querendo, vai ter que correr Pra minha O nosso bando, só porta novinha De eleite no estilo modelo E lá de cima eu ganhei no salão Mas muito mais doce Vai no peso, novinha, gasta Mas com a bisata Todo mundo quer dar condição Mas eu ganhei que chegou de sua neta DJ louca, me recebe Sou eu que dá certo A raiva que cê quer, não é, tô É sentir ódio, mas só sente a mão Não passa o tempo, não dá pra você De jet ou de party, se me vê no vale Vai entrar em choque, vem nos dê Vou de postura, fuga, torra no bazuca As patina, loucura pra fuder Saquei da mili, duca Vi que vários usa, tá maldade pra me ofender Bate a parte, a marula que é porra Nenhuma tá querendo, vai ter que correr Nós brisa sem fazer a lade Tropa do rosto, só tem menino selvagem Quem for de fonte sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Deixa eu ver pra ventar na base O bagulho, 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 o bagulho. Pois eu tô com a tropa do rosto Sobe balão, o bagulho, 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 o O bagulho, o bagulho vai ser despeirado Vai lá foda-me um outro lado Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade A brisa sem fazer a arte Troupado com o chão, só tem menino selvagem Te foda, foda-se e maçagem Porque eles gostam que nós não tem piedade Os caras tiram os homens, eles são loucos O sonho das menasada É o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa Com roupa de academia Comer uma puta gostosa Com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Ignorei os amigos que se desamigam Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que tava comigo Na hora da dificuldade Minha mãe sempre A brisa sem fazer a arte Troupado com o chão, só tem menino selvagem Ele foi de foda-se e maçagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho